Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 9. Acompanhe essa leitura comigo sobre a cidade, a Nova Jerusalém. Vamos ler? Veio um dos sete anjos que tinha sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo Vem, mostratei a esposa, a mulher do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com doze portas, e nas portas doze anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte três portas, da banda do Sul três portas, da banda do Poente três portas. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e nele o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sartônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo perilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o do décimo ametista. E as doze portas eram doze pérola, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidros transparentes, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumeado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Não entrará nela coisa alguma que a contamina e cometa iluminações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Meu querido, você acha que é necessário, com todo esse mapa, com toda essa planta, com toda essa arquitetura, que Deus mostrou para João de um monte, João não foi arrebatado ao céu. Você acha que hoje Deus precisa arrebatar Pedro, Tiago, Joaquim, Tomé e Antônio para mostrar para ele que de verdade o céu existe? Você acha que Deus precisa hoje levar alguém lá em cima e dizer Olha, visita o quarto, está aqui a sala de reunião, está a sala de cinema, está a sala de esportes, está a sala disso e daquilo. Não há necessidade. O que Deus tinha que falar para o ser humano, o que Deus tinha que deixar para o homem acreditar, que é a verdade, está escrito aqui, na Bíblia. Jesus disse, eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar. Aí ele foi e ele mostrou para João como seria esse lugar. E João viu de um monte. O que é interessante é que essas pessoas não foram arrebatadas até o céu. Elas não foram levadas até o céu. Ezequiel também teve a visão da glória. E a Bíblia não relata que ele foi levado ao céu. Ele estava na terra quando o anjo mostrou para ele. Então, meu querido, eu tenho muita dificuldade de acreditar em homens e mulheres no nosso século que vai ao céu, vai ao inferno, almoça e janta com o diabo e com Deus. Eu tenho muita dificuldade porque não está escrito isso na Bíblia. Pelas vezes que eu tenho lido a Bíblia, eu não encontrei relatos de pessoas que vão e fazem todo esse espetáculo e voltam para contar. Então, fica aí o seu parecer, o seu achar. Eu, pelo menos, eu fico com a palavra de Deus. Um abraço a você e até amanhã. Obrigado.